Boa tarde, hoje nós trouxemos o livro A Luta pelo Direito de Ehring. Ele foi um jurista positivista que escreveu a obra baseada em que as pessoas devem lutar pelos seus direitos. Durante o discurso do livro de Ehring, nós percebemos o quanto é importante buscarmos pelo nosso direito diariamente. Porque quando nós deixamos situações em que nós não procuramos o nosso direito, a gente acaba fazendo com que ele caia num desuso. E ele acredita que quando a gente deixa o direito cair num desuso, é porque é o fim. Ele deixa bem claramente que é preciso que existam lutas, sendo pacíficas ou não, mas são essas lutas que representam o que o direito realmente é. Porque tanto que é representado pela imagem da justiça, da balança e com a espada. Aquela espada significa a luta, significa nós buscando pelos nossos direitos. No livro, uma de suas partes mais importantes é que ele fala que existem pessoas que preferem ter seu direito ferido, mas não se incomodar. Nos dias de hoje, há muitos casos, mas as pessoas que sofrem o racismo devem sim procurar seus direitos e tê-los atendidos. No livro, a luta pelo direito, o autor fala que a paz social individual deve se buscar uma condição de paz em ordem. Hoje em dia, com as redes sociais, ficou muito mais fácil ter acesso a conteúdos preconceituosos, tais como o racismo. Em uma de suas frases marcantes do livro de Von Yeren, ele fala Não deixe que os seus direitos sejam pisoteados sob os pés de outros, sem serem punidos. Também traz questionamentos de o que, tais como, o que um homem deve fazer quando os seus direitos são pisoteados? Hoje em dia, existem várias leis específicas contra o racismo. Oi. Olá, eu me chamo Fran e sobre o trabalho de IED, a luta pelo direito conectando com as redes sociais, Nosso grupo tentou falar sobre a abordagem que hoje é tipificada como vingança pornográfica, porém nenhuma das vítimas quis falar sobre isso ou até mesmo mandar um áudio sem identificação. Então a gente optou por trocar a temática para falar sobre o racismo dentro e fora das redes sociais. Eu acabei de pegar minha filha na escola e eu moro em prédio. Chegando aqui no prédio, ela viu um grupo de meninas brincando no parquinho e pediu para brincar também. Eu deixei. Quando ela chegou perto das meninas, antes mesmo de dizer oi, antes mesmo de dizer olá, antes mesmo de dizer qualquer coisa, as meninas já correram cada uma para um lado. Aí ela tentou se aproximar de novo, pediu para brincar junto. E as meninas continuaram rindo e fugindo. E foi nesse momento que eu comecei a me aproximar e fiz essa foto. Eu chamei ela e falei, filha, as suas amigas não querem brincar com você? E ela me respondeu, mãe, é sempre assim. Mas não tem problema, não me importo, eu gosto de brincar sozinha. O que eu fiz de errado era o que as mãozinhas dela perguntavam, sabe? Não existe forma mais honesta de eu explicar para vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Não existe forma mais real, mais próxima, mais vívida de eu explicar para vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Uma solidão que começa na amizade e que se perpetua durante toda uma vida. As crianças aprendem com as estruturas muito cedo a reproduzirem o racismo. As crianças aprendem de uma forma assustadora a serem racistas. Eu, nesse momento que acabo de viver essa situação, eu liguei a câmera assim, para dizer que eu preciso de ajuda para continuar lutando, porque é muito difícil. Para dizer que se você é mãe ou pai de uma criança não negra, que você ensine a sua filha e seu filho a não reproduzir o racismo. Para você que é cuidador de um menino ou de uma menina negra, que você ensine que você tenha todo o amor do mundo para explicar para a sua filha e para o seu filho que o problema não é eles. Para você que acha que é coisa de criança, certamente você não é uma mulher negra. Certamente você não sabe o que são essas marcas que ficam na gente desde muito nova. Às vezes eu fico me perguntando o que eu estou fazendo na internet, mas quando eu passo por situações como essa, eu tenho resposta, sabe? Eu quero um mundo melhor, gente. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Minha filha está crescendo e eu tenho pressa. Sabe? Eu tenho pressa. Sabe? Eu tenho pressa. A minha filha não precisa, não merece sofrer quanto nós sofremos uma geração anterior. Ela não merece. Ela não vai. Ela não pode. Eu não quero. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa de mudança. Quando eu estou aqui falando no YouTube é porque eu quero um mundo diferente. Eu quero preparar um mundo para ela. Para ela e para as outras. Para ela e para tantas outras crianças, sabe? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu aproveito para te perguntar. Você tem uma amiga negra? Uma mulher negra, escura, retinta, cabelo crespo? Que você tem afeto? Eu disse afeto. Acolhimento, carinho, amizade. Você tem? Gostou do seu brinco? Gostou. Por que você quer comer o brinco? Não, só para ver. A língua é a mãe. Deixa eu ver. Uau! Uma das primeiras perguntas seria Você já sofreu racismo? E o que sentiu? Pessoalmente sim, mas virtualmente não. O jeito que eu me senti, eu não sabia definir o que era aquilo. Eu sabia que as pessoas me julgavam e me tratavam diferente e eu não sabia o porquê. Não se passava na minha cabeça que aquilo era racismo. Eu só achava que eu era diferente das crianças, mas eu não entendi o porquê. E era simplesmente pela minha cor. A segunda pergunta seria Com o apoio de redes sociais, você crê que há mais denúncias relacionando com o vídeo que a gente viu? Eu creio que sim, porque antes o racismo não era tão comentado, as pessoas era tipo um tabu, as pessoas não falavam sobre isso, as pessoas ignoravam, não denunciavam, fingiam realmente que isso não existia. Onde a internet acabou virando uma ferramenta. Sim, o apoio ajuda bastante. Onde se expande, porque se tu não consegue denunciar, muitas vezes tu vai fazer alguma ocorrência, tu vai lá e grava e lança aquilo na internet, várias pessoas começam a ver e a expansão do acontecimento fica muito maior e mais fácil de conseguir ter a busca pelo direito. Sim, sim. Eu acredito que sim, esse vídeo faz as pessoas refletirem bastante, porque as pessoas percebem o tanto que elas machucaram e ela era só uma criança, né? Então, não só por ser criança, adulto, mas isso machuca bastante, isso faz as pessoas refletirem o tão mal que elas fizeram para aquela pessoa. Agora, eu creio que a última parte da nossa entrevista é para te deixar uma mensagem para essas pessoas. Tá bom. Não pratiquem racismo. Isso é uma coisa que machuca bastante e tu leva para a vida inteira. O racismo é a prova do quanto ainda somos primitivos. As pessoas julgam pela tua aparência, pela tua cor, pelo teu cabelo, até pelo estilo de roupa que tu usa. E eu acho que as pessoas não deveriam fazer isso. Não julguem as pessoas. E muito menos pela cor da pele. Isso é imaturidade, porque... Né? Cara, julgar a pessoa pela cor da pele é realmente uma idiotice, isso machuca muito. E é isso, não façam isso. E se vocês verem, ajudem a pessoa, não ajudem a praticar isso, denunciem, mas não pratiquem racismo. Muito obrigada pela sua entrevista.